Já vou chamar o Marco Fernandes, o Marco que é pesquisador do Instituto Tricontinental e co-editor do Notícias da China, o portal, e ele está quinzenalmente aqui com a gente, nos ajudando a entender um pouco sobre a situação da China em diversos setores, e a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, sobre clima também. Marco, um prazer te receber, tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita, prazer estar aqui de volta. Marco, conta pra gente, então quer dizer que aí na China, os clientes pararam de pagar hipoteca de projetos imobiliários que estavam em atraso, daí os bancos e as empresas estatais iniciaram um socorro pra finalizar esses apartamentos, ou seja, o governo está atuando, intervindo ali pra estabilizar o mercado, né? Conta mais pra gente. Bom, Thalita, isso é uma história que vai durar anos ainda, né? E é uma das histórias mais importantes, eu diria, da economia chinesa nos próximos anos, que é o que fazer com o setor imobiliário. Isso que você disse foi manchete, inclusive em muitos lugares do mundo, né? Tem hoje milhares de clientes que estão com seus apartamentos aí pra sem tags, eles já atrasados há meses, às vezes, e então o governo, enfim, teve uma reunião do Politburo, né? Que são os 25 principais dirigentes do país, foi no final de julho, e nessa reunião, então, se tirou a decisão de que o Estado deveria começar a intervir, como você falou, né? No sentido de finalizar os projetos, né? Que estão parados, pra que, enfim, as pessoas tenham acesso às suas casas, que elas já estão pagando, às vezes, há anos, né? Agora, o que que tem acontecido? Bom, na verdade, a China tá vivendo pela primeira vez, desde que se criou um grande mercado imobiliário no país, né? A partir dos anos 80, mas sobretudo nos anos 90, tá vivendo uma crise. Por exemplo, no primeiro semestre, a venda de apartamentos caiu quase 20, foi inédito. E o preço dos imóveis tá caindo em várias cidades da China, ele só não tá caindo nas cidades que eles chamam de nível 1, que são as principais cidades, Pequim, Xangai, Shenzhen e Guangzhou, no sul, né? Então, isso também, isso tá preocupando, evidentemente, que todo o mercado e, principalmente, o governo e a população, porque, de fato, o setor imobiliário na China tem um papel gigantesco, né? Agora, como que começa isso, né? Isso, na verdade, já vem de pelo menos uns 5 anos, quando, em 2017, o Xi fez um discurso muito famoso e muito importante, né? Nesse sentido, dizendo, fazendo uma crítica ao setor imobiliário, dizendo, olha, casas são feitas para morar, não para especular. Isso foi há 5 anos atrás e, desde então, o governo vem aumentando o número de medidas regulatórias. E, principalmente, em 2020, em agosto de 2020, o governo estipulou a chamada as três linhas vermelhas, que, basicamente, regulavam a capacidade das grandes empreendedoras de tomar empréstimos. E essas empreendedoras, há muitos anos, que vêm vivendo de alta especulação, né? E vêm vivendo de grandes dívidas, né? Então, pegando, se endividando para rolar dívida. Só que isso é o que o governo vem chamando, né? O Xi vem falando muito, vem colocando muito nessa tecla nos últimos anos, que é o chamado o crescimento inconsequente do capital. E aí, o governo tem dito que vai mais para frente, né? Então, isso foi em 2020. Então, aquela crise da Evergrande que nós vimos, né? A grande, a maior empreendedora da China que nós vimos no ano passado, que foi manchete no mundo inteiro, ela acontece justamente por conta dessa política que começou a ser implementada, né? Então, a Evergrande está com, hoje, uma dívida de cerca de 300 bilhões de dólares, que é o PIB da África do Sul, para vocês terem uma ideia. Agora, por que o mercado imobiliário, o setor imobiliário é tão importante na China? Porque, de fato, tem hoje, para a economia da China, por exemplo, no ano passado, ele representou 13% do PIB chinês. E, nos últimos anos, tem significado cerca de 30% a 40% do crescimento do PIB. E, mais ainda, para as províncias, né? Os estados aqui da China, a arrecadação que essas províncias têm com os chamados leilões de terras, porque, veja bem, na China, a terra, ela é do Estado, né? Em última instância, ela é do Estado. Mas o Estado, então, vende concessões de uso para o setor privado explorar. Bom, as províncias, hoje, várias províncias dependem absolutamente desses recursos, né? Em uma média de 80%, várias províncias dependem em 80% do seu orçamento, vem desses recursos, né? Então, isso também já está criando uma situação de apreensão para as províncias, porque o mercado está em baixa e as províncias vão diminuir a sua arrecadação. E é interessante perceber o seguinte, de fato, a China criou um setor imobiliário gigantesco, que teve a sua importância a partir dos anos 90. Por exemplo, a China passou de ter 31 milhões de unidades habitacionais, em 78, para chegar em 2020 com 362 milhões, quer dizer, decuplicou as unidades habitacionais. E a área per capita, quer dizer, a área per capita, cada habitante, né? Passou de 7 metros quadrados, em 78, para quase 42 metros quadrados, em 2020. Então, de fato, o setor imobiliário privado, ele cumpriu seu papel durante muitos anos e, de fato, aumentou a capacidade de produção do país e entregou. Entregou as unidades habitacionais. O problema é que essa dinâmica do mercado, como a gente sabe, sobretudo no setor imobiliário, é uma dinâmica que tende a alta especulação. E isso, claro, que com o aquecimento da economia nas últimas décadas, fez com que os preços na China disparassem. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se você compara Xangai e Nova York e pega o salário médio de Xangai com o salário médio de Nova York e faz uma proporção com a média do preço do imóvel, Xangai é duas vezes mais caro que Nova York. Então, o que está acontecendo na China hoje é aquilo que o pessoal fala que a moradia se tornou uma das três grandes montanhas, que são os grandes desafios para o povo, que é educação, saúde e moradia. Eu tenho vários amigos de 30 e poucos anos, seja em Xangai ou em Pequim, que eles nem sonham mais em comprar uma casa, porque já está completamente distante, inclusive, de pessoas que têm bons empregos, bons salários, têm formação universitária. Então, de fato, principalmente nessas principais cidades, o imóvel está insustentável. E isso é um grande problema. Isso está colocado como um dos grandes desafios nos próximos anos para o governo chinês, é como lidar, como conseguir enfrentar essa situação, para imóveis mais acessíveis, principalmente para a juventude, que, aliás, também está batendo um desemprego de quase 20% na juventude chinesa. Então, de fato, é um quadro preocupante. Ao mesmo tempo, essa crise do setor imobiliário, como diria, vou parafrasear os racionais aqui, era a brecha que o sistema queria. Era a brecha que o XI queria. Porque, justamente, aí a gente volta para a sua questão, que é o aumento da intervenção do Estado no setor imobiliário. E ele está acontecendo, ele está comendo pelas beiradinhas. Se você ler os relatórios, os artigos que têm saído, a quantidade de bancos estatais, de construtoras estatais ou de fundos de investimento estatais que estão adquirindo partes, 10%, 20%, 30% de grandes empreendedoras, isso está aumentando nos últimos meses. Então, a própria Evergrande já recebeu bilhões de reais, dezenas de bilhões de reais de investimentos estatais para poder garantir o pagamento das suas dívidas. Porque eles estão tendo dificuldades a cada mês, a cada seis, sete semanas, tem uma notícia de que os títulos da Evergrande que estavam para vencer hoje, eles não sabem como pagar. Então, de fato, isso está acontecendo e é muito provável que essa intervenção estatal ela aumente, para fazer valer aquilo que o Xi disse lá em 2017, de que as casas foram feitas para morar e não para especular. E isso, de fato, vai ser, eu acho que é um dos grandes temas desse país nos próximos anos. E aí, lembrando uma notícia quentinha, que saiu agora, faz poucas horas, que foi um anúncio da data do vigésimo congresso do Partido Comunista. Estava todo mundo esperando a data, que ainda não estava decidida, foi decidida, vai ser no dia 16 de outubro. Quer dizer, entre nosso primeiro e nosso segundo turno, vai ter, então, aí a definição sobre se o Xi permanece ou não cinco anos, tudo indica que sim, mas mais importante, não é só a questão de que o Xi vai ficar, porque isso já está mais ou menos decidido. A questão é quem vai, quem vai ser eleito para o próximo comitê central, e aí, claro, todos os cargos de ministérios, cargos estratégicos, que vão ser, então, mudados a partir do dia 16 de outubro. Então, outubro vai ser um mês para mudar o mundo. Vai ser a gente eleger o Lula aí no Brasil e o Xi assegurando aqui os próximos cinco anos e com esse desafio gigantesco do que fazer com uma dessas três montanhas, que é o que fazer com uma crise no setor imobiliário e que, ao mesmo tempo, o governo tem que ter uma intervenção que é muito equilibrada, porque o preço não pode despencar de um dia para o outro, porque isso vai afetar a economia gravemente, inclusive a própria renda das famílias. Ao mesmo tempo, o nível de preço que existe hoje é insustentável a médio e longo prazo. Isso o governo sabe e vai precisar mudar. Eu fiquei com essa curiosidade. Você fala sobre o preço dos imóveis, então tem essa questão da especulação sobre preço muito alto. Há um déficit de habitação aí que faz com que as pessoas não tenham casa, usando como parâmetro aqui no Brasil, que a gente sabe que há um déficit enorme e as pessoas, de fato, não têm nem condições de pagar um aluguel. Como que é aí na China isso? Ótima pergunta, Alita. Primeiro, na verdade, a China tem uma das maiores índices de propriedade domiciliar do mundo. Acho que cerca de 93% da população chinesa tem casa própria. a questão é que muitas dessas pessoas, cerca de 300 milhões dessas pessoas, elas têm as suas casas na zona rural, no campo. Lembra que a China ainda tem 40% da população chinesa, ainda está registrada em áreas rurais. Só que essas trabalhadoras e trabalhadores, 300 milhões deles, vêm para as grandes cidades, se viram com aluguéis, às vezes com moradias que não são as melhores condições, mas eles têm lá o seu pedacinho de terra, a sua casinha, o seu pedacinho de terra no campo. Então, de fato, nesse sentido, a China não tem favela. A China tem um sistema também de planejamento e de controle com o que faz, que é chamada hukou, as pessoas, elas têm, são registradas na cidade onde nascem e para você transferir isso para uma grande cidade, é um processo que leva anos. não é simples. Mas, ao mesmo tempo, e aí a gente volta na questão do mercado, o mercado que foi importante para o desenvolvimento chinês nessas últimas décadas, foi fundamental, mas que agora a gente começa a ver várias dessas contradições. Por exemplo, tem hoje na China cerca de 50 milhões de apartamentos vazios, porque são pessoas que têm o apartamento para alugar ou para especular. por exemplo, no ano passado, 60% das pessoas que compraram casa no ano passado estavam comprando a segunda moradia. Às vezes, tudo bem, a mãe, os pais que compram um apartamento para o filho, mas a maioria estava comprando como especulação, como para aumentar o patrimônio, porque os chineses investem muito em imóveis. Então, essas são as contradições. As pessoas, principalmente a próxima geração, essa juventude que agora está com 20 e poucos anos, vai ter grandes problemas para poder adquirir uma moradia própria e fugir do aluguel. Então, claro que não são as condições que nós temos como o Brasil, mas não vai ser simples ajustar essa equação do mercado imobiliário chinês e como cada vez mais desmercantilizar as moradias, a habitação e cada vez mais que o Estado tenha um controle sobre isso e que, de fato, as casas sejam para morar e não para especular. Que interessante. Marco, para a gente fechar, eu vou falar só para o pessoal que essa questão climática a gente deixa para a sua próxima participação, tá bom? Daí o Marco traz mais detalhadamente essa questão climática que a China enfrenta, mas vamos chamar o Vozes da China, que é esse portal que tem um diferencial em relação ao Notícias da China, né? Chama rapidamente para a gente e dá a dica para as pessoas. Então, Thalita, esse é mais um boletim que nós produzimos no Dongsheng, no nosso coletivo, esse sai aos domingos, o Notícias da China sai aos sábados e esse sai aos domingos. O Notícias, ele é, como o nome já diz, são matérias jornalísticas que a gente pega, como a gente já apresentou aqui outras vezes. O Vozes Chinesas tem um outro caráter. A gente, primeiro, tenta apresentar vozes chinesas, ou seja, intelectuais chineses, chinesas, enfim, em... em... os mais analíticos e que são publicados aqui nos meios chineses, nos portais, nos sites chineses. Então, claro, um ponto de vista ao qual a gente tem muito pouco acesso no Brasil, no Ocidente em geral, por conta de tradução, a dificuldade de tradução, porque a gente, de fato, a gente tem um mundo muito separado, muito distante do, digamos, do universo intelectual chinês. Então, a gente está tentando também, com esse boletim, poder preencher um pouco essa lacuna. E aí você entra no site, está aí esse botãozinho laranja em cima, inscreva-se, né? Você pode entrar tanto no Notícias quanto no Vozes Chinesas e receber todo domingo. A gente começou com cinco artigos por semana, mas acabou que ficou muito pesado, porque a gente faz resumo, né? Tem um resumo, um artigo aí de mais ou menos umas 600 palavras, então você pode ler o resumo. Se você se interessar em aprofundar, aí você clica no link e aí tem uma tradução automática para o português, aí você tem um artigo completo. Mas, de fato, é uma riqueza gigantesca, né? Que a gente espera que nos próximos anos também, aí com uma reaproximação entre Brasil e China, a gente possa ter mais acesso a esse rico debate intelectual da China. Porque, às vezes, o pessoal pintar é uma coisa muito caricata, Que aqui a China, o Xi fala, todo mundo segue e não tem debate público, não tem discussão de ideias e, ao contrário, aqui é uma riqueza sensacional. Então, Vozes Chinesas, a gente tenta trazer isso para vocês aí todo domingo. Está o site aí para vocês, pessoal. dongchengnews.org barra PT barra Chinese Voices, tá bom? Então é só anotar esse endereço que você consegue entrar e ter acesso ao material que o Marco apresenta aqui para a gente. Marco, muito agradecida pela sua participação, sempre um ótimo papo com você e sempre é muito bom entender melhor sobre a China e essas questões que ela enfrenta. Beijo grande, até daqui 15 dias. Beleza, Thalita, beijão, até daqui a 15 dias com mais novidades e agora eu vou dormir que já são 3 da manhã quase. Vai lá, boa noite, bom sono, bons sonhos. Beijo, Marco. Um minuto, ınd fucko, halme, hunted, いう vi schismi�, vou é grá ver, versus de a família, então é isso muito bom, bem curioso por isso, depois eu devo dizer